Música Prezados alunos e alunas, eu sou a professora Eliane. É um prazer trabalhar mais uma vez com vocês, agora em Língua Portuguesa 2. E o que vamos estudar nessa disciplina? Você pode verificar na disciplina de Língua Portuguesa 1 que estudar a língua é aprender a ler e a escrever adequadamente os textos que circulam à nossa volta. Para que possamos nos tornar escritores no sentido atribuído pelos parâmetros curriculares nacionais, é necessário desenvolver uma série de habilidades, como a de compreensão e de produção de textos. Desenvolver essas habilidades implica conhecer o texto, conhecer a sua constituição, a sua organização e o seu funcionamento. Por essa razão, nessa disciplina, nós vamos estudar como os textos são constituídos. A importância da coesão, da coerência e a importância de procedimentos de estudo de textos que resultem na elaboração de alguns gêneros acadêmicos bastante necessários no universo escolar, como o resumo e a resenha. No entanto, o nosso estudo não terá como objetivo suscitar reflexões puramente teóricas, mas tornar suficientemente prático o entendimento de como os textos adequados se constituem. Vamos procurar entender como é possível garantir a clareza e a objetividade nos textos que produzimos. O livro da disciplina está dividido em três unidades. A unidade 1 apresenta o item estudando o texto. A unidade 2 apresenta o item estudando o parágrafo. A unidade 3 apresenta o item estudando e produzindo o texto acadêmico. Na unidade 1, vamos refletir a partir da perspectiva da linguística textual algumas noções sobre a forma como o texto deve ser entendido e produzido. A pretensão da unidade 1 é fornecer uma abordagem didática e simples de como garantir a clareza do texto produzido. Você irá verificar a importância da manutenção de palavras-chave e de ideias-chave ao longo do texto, a fim de estabelecer a sua coerência. Veremos, portanto, o modo como deve ser tecido um texto. Na unidade 2, procuraremos refletir sobre a constituição do parágrafo e sobre a articulação entre os parágrafos. São duas questões diferentes, mas extremamente importantes. A escrita adequada do parágrafo garante a clareza das ideias ali expostas e a conexão adequada entre os parágrafos garante, além da clareza, a coerência de todo o texto. Para o início dos estudos, algumas questões serão levantadas, como A unidade 3 está reservada para o estudo de uma habilidade muito importante, que é a capacidade de síntese e de análise de textos. No ensino superior, especialmente, o aluno é normalmente inserido no universo da linguagem acadêmica, que deve ser uma linguagem objetiva, clara e precisamente rigorosa no que diz respeito à linguagem e à exposição dos conteúdos. Tudo precisa estar devidamente transparente no texto produzido. O aluno precisa, a todo momento, produzir gêneros tipicamente escolares, como o resumo, a resenha, e esses textos requerem a capacidade de leitura compreensiva, de leitura interpretativa, análise e síntese. Por sua vez, a capacidade de síntese e de análise está diretamente ligada à capacidade de leitura. Foi pensando na necessidade de assimilar as informações e filtrá-las adequadamente que já no primeiro livro da disciplina tratou-se da questão da leitura. Desse modo, você já conhece os procedimentos e estratégias necessárias para que o leitor alcance a interpretação dos textos e a retenção de seus conteúdos. Neste livro 2, a leitura a que nos referimos é a leitura-estudo, a leitura-análise, cuja finalidade é sintetizar o conteúdo lido e produzir o resultado dessa síntese através de um texto escrito. Na plataforma online, você vai encontrar um roteiro de como organizar seus estudos, sugestões de leitura e propostas de atividades para auxiliar os seus estudos. Não se esqueça de procurar o tutor de seu polo sempre que tiver dúvidas sobre o conteúdo tratado. Estaremos à sua disposição durante as cinco semanas de estudo. Procure organizar-se e destinar um horário para suas leituras e para a realização das atividades. Fique atento aos prazos de entrega das avaliações e ótimos estudos.